Desculpe. Eu queria felicitar-lhe pelo trabalho, pelo progresso tecnológico que nos reportou, da sua associação. Eu percebo que o vosso padrão é se estudar, depois disponibilizar os dados para decisão em workshops, em seminários, e questionado por outros colegas, já disse, é assim que trabalhamos. Mas a minha pergunta é, é assim, mas devia ser assim? Eu tenho sérias dúvidas. De facto, a vossa associação, numa área tão sensível como esta, tem uma atividade que beneficia, direto ou indiretamente, da confiança pública, do financiamento público. Acha que vocês comunicam da forma adequada os resultados que obtêm?